Rápido! Pega uma arma e lutem pela montanha! Que droga, cê! Pode me chamar de rei, escravo! Agora lutem pra minha diversão! Ah, ai! Gostou da estocada? O que cê tá fazendo, doido? Fiz de morto. Ele disse que se eu vencer, ele aumenta o meu braulho. Quer dizer, já é enorme, mas você sabe, é sempre bom ter mais bala na agulha, né? Tá ligado, meu irmão? Tá legal, tá legal, fritoso! Ele só usou as minhas inseguranças. Qual é, fritoso? Eu nunca machucaria você! Vai, não! Cuidado com o gigante peludo! Olha, eu peço desculpas, o fritoso, mas é você ou eu. Eu vivo recebendo esses malditos e-mails dessa gente, de algum jeito! Ele sabe que o meu amém é pequeno! Quer deixar ele falar? É, deixa ele falar. Tá tão engraçado a voz dele, tive uma ideia. Eu vou deixar mais engraçado ainda, peraí! Se cooperarmos um com o outro, derrotamos ele! Tá legal, eu coopero, mas tem que me prometer que vai dar uma turbinada aqui embaixo quando essa zorra acabar. É que eu sou mais bem dotado do que um cavalo, mas quero dar uma engrossada. Ai!